Isso aí galera, Sambadão, dia 31, último dia do ano, último treino do ano, aí a família inteira aí fazendo o último treinão do ano. Querida de novo a todo mundo aí, descezada. Estamos começando o treinão aí, aí a família inteira fazendo o último treino do ano aí. Olha a Raia também, né Raia, a mãezinho, a Chloe também treinando com o vovô, a mãezinho. Aí galera, feliz ano novo a todo mundo aí, último treino do ano da família Zendim, desejar a todos aí um ótimo ano novo. Meus no comando, foco no objetivo, vamos em frente aí galera. Ei caveira, feliz ano novo. Tchau, tchau.